Música Nocaute de Rony Maurício e Paulo Adriano Novo encontro pra te ver Fui me envolvendo pouco a pouco e sem perceber Nem me dei conta que me apaixonei por você Te contei meus segredos, me abri pra valer Mas no primeiro vou, perdi você Eu fui além dos meus limites pra te convencer A minha vida foi um livro aberto pra você E sem consideração embarcou sem dizer Fiquei caído sem você Eu vou tentando pouco a pouco me reerguer Esse nocaute que sofri no round me fez ver Estrelas no ar e o mundo a girar Estou sem você pra completar Me encantei com teu sorriso, até parei pra ver Parei pra ver, você flertou comigo e marcamos um rolê Foi acontecendo e eu até marquei Um novo encontro pra te ver Fui me envolvendo pouco a pouco e sem perceber Nem me dei conta que me apaixonei por você Te contei meus segredos, me abri pra valer Eu fui além dos meus limites pra te convencer E sem consideração embarcou sem dizer Fiquei caído sem você Eu vou tentando pouco a pouco me reerguer Esse nocaute que sofri no round me fez ver Estrelas no ar e o mundo a girar Estou sem você pra completar